Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo e hoje vamos para mais um teste de processador. O processador da vez é o Intel Core 2 Duo E7200, beleza? De 2.53 GHz. Ele tá nesse PC de mesa aqui, tá no PC de mesa, com Windows 10, com 4 GB de RAM, beleza? Então vamos pegar aqui o teste, o software já tá em apóstolos, o software da FileMaker. Vamos rodar aqui o velocímetro e vamos ver qual que vai ser a pontuação que esse processador vai tirar, beleza? Aí em posse dessa pontuação, a gente vai comentar a respeito se vale a pena ou não. Ah, eu esqueci de falar para vocês a quantidade de núcleos que ele tem. Eu vou esperar acabar o teste, aí eu já mostro para vocês a quantidade de núcleos, beleza? O teste de processador é um teste rápido, beleza? E pessoal, na minha minha comunidade, tem um ranking dos testes de processadores, tá? Enquanto tá fazendo o teste aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Você entra aqui na minha minha comunidade, ó, aba comunidade, você vai baixando, ó, o tópico, o primeiro, o segundo, isso aqui é de placa de vídeo, aí você vê aqui o de processador, você clica para estender, né, para abrir mais, e ó, aqui tá todas as pontuações, a gente vai ver quanto que vai tirar esse processador e depois eu vou encaixar ele aqui na pontuação, e aqui você consegue ver, tá vendo? Sempre a dos mais fracos para os mais fortes, os que estão embaixo são os mais fortes, quanto maior a pontuação dele, mais forte é o processador, beleza? Olha, já tá no teste final, vamos ver qual que vai ser a pontuação dele, aí a pontuação dele a gente vai comparar ali na minha comunidade, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já tá na, isso finalmente, já tá no finalmente, vamos lá, vamos lá, apareceu, opa, 1050, com processador de baixo desempenho, segundo o gráfico aqui, ó, tirou uma pontuação de 1050, antes de eu comentar sobre isso, vamos verificar aqui a quantidade de núcleos antes que eu me esqueça, né, aqui ó, CPU, é um processador dual-core, com dois núcleos físicos e dois núcleos lógicos, beleza? Então assim, pessoal, 1050, quer ver? Vamos comparar ali na minha comunidade, ó, 1050 ele vai ganhar de todos esses processadores aqui, ó, ele só vai perder para um i3 da terceira geração, mas ó, ele ganha desse i3 aqui de notebook, tá, que tem um clock um pouco baixo aqui, 2.30, beleza? Ele praticamente quase empata com esse i3, beleza? Então eu vou colocar ele aqui, ó, ele vai ficar na frente desse i3, beleza? Aí vem a pergunta, pô, Paulo, então vale a pena comprar esse processador? Pessoal, um processador que tira 1050 de pontos é um processador básico, tá? Se for para você entrar na internet, redes sociais, até jogar alguns joguinhos mais simples, assim, rodar tipo um pacote Office, o programa que você usa no seu trabalho, desde que não seja um programa muito pesado, não, não, o Photoshop, o Core, o, tranquilo, dá para você trabalhar, tá? 1050 é uma pontuação de computador básico, beleza? Não é uma pontuação de computador de alto desempenho, beleza? Então se a sua intenção é montar um PC básico para você trabalhar, estudar, tarefas triviais do dia a dia e jogar aqueles jogos mais simples, beleza, esse processador vai dar conta do recado, tá? Então 1050 é a pontuação desse processador que é indicado para computadores mais básicos, beleza? Ah, Paulo, mas eu tenho ele, eu jogo um jogo tal, 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 pode até ser que você consiga algumas experiências legais. Lembrando que o computador não é só processador, né? Se você tiver uma boa quantidade de RAM, se tiver uma plaquinha de vídeo, aí vai dar para você exufruir mais ainda do desempenho, beleza? Então é isso aí, pessoal, indico sim esse processador para computadores mais básicos, para você fazer tarefas mais corriqueiras aí do dia a dia, jogar jogos mais simples, usar programas que não exijam muito, beleza? Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, vou atualizar ali a minha comunidade com essa pontuação, espero que tenha gostado do vídeo, se você tem experiência com esse processador, comente aqui embaixo, beleza? E a gente se encontra aí no próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, falou!